Se você já chegou no final de um dia de estudos e ficou muito frustrado porque ficou pegando o celular, levantando a cadeira e procrastinando hoje a gente pode mudar isso com um truque simples E aí, aqui é o Eli e hoje eu vou te falar como você pode manter o foco durante horas nos estudos inclusive manter o foco sem ficar com a cabeça nas nuvens quando você ler Então hoje a gente vai falar sobre os três pilares do foco pra qualquer pessoa se manter muito focada na hora do estudo Eu vou te falar algumas práticas simples e muito poderosas que vão ajudar você a entrar num estado de foco profundo, um estado de flow E eu também vou te falar como eu faço, qual é o meu passo a passo pra eu entrar num estado de foco e estudar e aprender muito mais em muito menos tempo e qual é o meu grande dilema Bom, você tem que entender primeiro de tudo que existem três pilares do foco O primeiro é o ambiente, o segundo é o planejamento E o terceiro é a energia Com relação ao ambiente, existem algumas variáveis que a gente realmente não controla, sabe? Por exemplo, uma é alguém muito barulhento, por exemplo, um vizinho muito barulhento que você tem aí Esse tipo de coisa a gente não controla e isso aí prejudica muito o foco Mas como eu já falei aqui no canal que você pode fazer alguma coisa muito simples Tipo comprar um desses caras aqui Se você tem algum vizinho com uma coisa muito barulhento E isso vai ajudar demais você Bom, algumas outras variáveis que você não controla é às vezes quando entra alguém Alguma pessoa no seu quarto querendo te mostrar um meme de gatinho ou alguma coisa assim Mas há algumas variáveis com relação ao ambiente que você pode controlar E a primeira delas é Se você fica se distraindo com o seu celular, etc Uma das melhores coisas que eu tive o costume de fazer é Ou desliga o celular ou deixa ele em outra sala Porque mesmo se ele está perto de você e tudo Às vezes a vontade de pegar e olhar alguma mensagem é muito grande E a gente acaba se desviando do foco Então se você simplesmente deixa ele em outra sala Isso ajuda com que você não fique olhando toda hora Há algumas pesquisas científicas que mostram que Às vezes quando a gente escuta o barulho do celular Aquele trem da notificação A gente é recebido e bombardeado com uma grande quantidade de endorfina Que libera um determinado prazer em nós Para que a gente vá lá olhar o celular Então se você deixa ele longe, no silencioso ou até mesmo desligado Isso ajuda você a manter o seu ambiente de estudo e foco Mais otimizado para você estudar Isso que se chama de Environment Design Ou seja, você fazer o design do ambiente onde você estuda o trabalho Com relação aos planos eu já falei aqui no canal Sobre a importância de você fazer planos Eu vou deixar um vídeo recomendado aqui E o terceiro pilar, o pilar da energia Eu também já falei aqui no canal sobre o quão importante é você saber Usar a própria sua energia corporal para você estudar muito mais E eu vou deixar um vídeo recomendado aqui em cima para você Bom, lembra que eu te falei que eu vou te ajudar você a entrar em um estado de foco profundo? O nome desse estado é flow Nada mais é do que um estado mental onde uma pessoa que opera uma atividade Ela está totalmente imersa em sentimentos de um foco totalmente energizante Ela está totalmente envolvida com aquilo que ela está fazendo E ela está gostando daquilo que ela está fazendo Num processo de grande atividade Não somente do cérebro, mas do corpo inteiro Essa é uma definição do Tsek Mihaly Foi um dos grandes pesquisadores sobre o flow E um outro grande pesquisador do flow também O Steve Kotler Ele mostra que o flow é um estado da mente Em que você melhora muito a sua performance Através do triângulo da performance Que você pode estar vendo aí E o Steve Kotler define flow de uma maneira muito mais simplificada que é Nada mais, nada menos do que um estado de consciência otimizado Imagine você entrar em um estado de consciência otimizado para estudar Pois é, se você entra nesse estado Você aumenta muito mais a sua criatividade Então às vezes você está resolvendo algum problema de matemática Ou algum problema de segunda fase de concurso Alguma coisa Você precisa de uma criatividade para argumentar, etc Você aumenta a sua criatividade Você também aumenta muito mais o seu aprendizado Há uma pesquisa que o exército americano fez pesquisas de flow Para colocar os soldados em flow E eles cortaram de 10 horas para você treinar um sniper Eles cortaram para 5 horas se o sniper estava totalmente concentrado Então isso aí corta, digamos assim, pela metade do seu tempo de estudo Eu vou deixar um post no meu blog que eu fiz Aí no primeiro link da descrição Se você quiser saber um pouco mais sobre foco, como mantê-lo Dá uma lida lá E também você fica extremamente motivado Então se você está cansado de ficar até o final de uma sessão de estudos E acha que não aprendeu nada E quer começar a usar as técnicas científicas e mais poderosas Que eu encontrei por aí, preste muita atenção O que eu vou te falar Ninguém fala por aí que o mundo acha que você tem que saber isso E na verdade não é tão simples assim Porque isso requer alguns artefatos que ninguém fala Então preste muita atenção e vamos lá A primeira dica que eu vou te passar aqui é Você tem que colocar sempre quando você está fazendo alguma atividade De concurso, de leitura, etc Tente sempre colocar um desafio naquilo que você está fazendo E por que eu digo isso? Porque o Tisek Mihaly mostrou que há duas variáveis que são diretamente relacionadas Que é o nível do desafio e as suas habilidades Então se você tem um desafio que é muito, sabe Que você não gosta muito Você não se, sabe Você não se motiva para entrar em estado de foco E o contrário também é verdadeiro Se a atividade é muito difícil Você demora para entrar nesse foco Ou às vezes nunca entra E o que acontece é que Como você pode fazer isso Por enquanto que você está estudando, etc Há uma lei que diz da Parkinson's Law A Parkinson's Law é você tentar fazer tudo em um determinado período limite de tempo E o que eu digo para você Para você, isso tem me ajudado bastante O que eu tenho feito é São duas coisas São, na verdade São duas coisas Primeiro é Eu pego e seto um pomodoro Um pomodoro é um período determinado de tempo Para eu fazer determinada atividade Isso me deixa muito focado Então nesse período de tempo eu não faço nada Eu não respondo a ninguém Não faço nada Simplesmente eu foco O segundo é Eu tento colocar um limite de páginas Ou de questões que eu estou fazendo Lembra da Parkinson's Law? A gente tende a fazer as coisas mais otimizadas Quando a gente tem um limite de tempo O que acontece é que Quando você se desafia assim Você ao longo do tempo vai aumentando muito mais as suas habilidades Você pode fazer isso com várias coisas Eu te dei duas dicas aqui Você pode fazer isso com número de questões Número de páginas para ler Número de capítulos Mas também você pode fazer com tempo Tempo de estudos O que eu faço é Digamos assim Eu vou aumentando os tempos dos pomodoro Se eu vou querendo Por exemplo Começo estudando 27 minutos Depois 45 Entendeu? Eu vou aumentando isso Você pode fazer isso Para transformar o seu estudo Em um desafio Para você ir quebrando essas barreiras E a outra dica é o seguinte Você deve e sempre deve Identificar os seus pontos fracos Eu sei que muitas vezes Assim É muito difícil você falar isso aqui E porque eu também acho que é realmente difícil você focar mais nos pontos fracos Porque isso é basicamente o que te desmotiva Mas eu vou tentar ser lógico aqui Para te mostrar qual a importância disso Pense que estudar é um sistema E como você pode estar vendo nessa foto aí Um sistema é basicamente o que esse diagrama quer dizer Por que ele está em um tubo? Todas essas bolinhas estão em um tubo Porque cada bolinha dessa Digamos assim É uma competência É uma matéria que você tem que estudar Certo? Certo O seu sistema é Para você passar naquela prova Num concurso Tirar boas notas na faculdade Aprender um idioma Qualquer coisa Você tem que desenvolver Todas as habilidades Você tem que desenvolver Todas as competências Não é verdade? Você tem que pontuar bem No geral E o que acontece é que Se um sistema não funciona como um todo Se alguma das partes É uma parte de estrangulamento O que acontece é que O sistema inteiro está comprometido Então se você tem uma parte Com maior dificuldade Você deve focar nela E aqui eu vou te mostrar por que Se você tem essa bolinha Bordosinha aí Essa mais vermelha no meio aí Esse é o seu ponto de estrangulamento Digamos assim Que é patologia Você é um estudante de medicina Não está estudando patologia Você tem dificuldade em patologia O que acontece é o seguinte Se você focar em outra área Por exemplo Você gosta muito de estudar Não sei A parte da química das células Você gosta de estudar anatomia Digamos assim Se você foca muito em anatomia Você incha digamos assim Uma das partes do seu sistema Ou essa bolinha que vem antes Dessa bolinha vermelha Se você incha muito Uma parte do sistema Tendo um ponto de estrangulamento No teu sistema O que vai acontecer é que O resultado final Nas suas provas Os seus exames Eles vão ficar medianos E por que medianos? Porque se você é muito bom Em uma área Mas peca em outra O seu sistema inteiro é comprometido A parte da frente Digamos assim Ela não é capaz de puxar Força o suficiente De todo aquele esforço Que você colocou em anatomia Na sua parte de patologia Você vai pecar E vai acabar comprometendo Todo o seu sistema de aprendizado E o que eu quero te dizer aqui É que realmente sim Se você colocar mais força Naquilo que você tem maior dificuldade Você é recompensado no geral E o que você pode fazer O que eu sempre recomendo É que você tente fazer essas matérias As coisas que você tem mais dificuldades primeiro Eu te falei sobre os três pilares do foco Não é verdade? E eu também te falei sobre alguns passos Que você pode usar Para você entrar em um estado de foco profundo Que é Você usar desafios para você mesmo E você focar nas partes mais difíceis Bom, o que eu faço? Geralmente quando eu começo o dia Eu começo com as coisas mais cabeludas assim Aquilo que mais eu tenho dificuldade em fazer Geralmente é tradução Ou alguma outra coisa de cálculo Ou é alguma coisa de ortografia Alguma coisa muito cabeluda mesmo Ou alguma coisa geralmente muito abstrata E eu finalizo o dia fazendo algumas questões Mais fáceis para estudar Só que eu tenho um dilema E eu disse que eu ia te dizer esse dilema No concurso que eu estou estudando para fazer Eu tenho grandes dificuldades em matérias Cujo edital não cobra tão ponto Então digamos assim A minha dificuldade é inversa do edital O edital cobra pontos mais baixos Para as matérias que eu tenho mais dificuldade Então você poderia pensar assim Bom, então esse cara aí está bem né Porque se eu não focar nas minhas matérias Que eu tenho maior dificuldade Onde eu me dou bem Eu vou me dar muito bem Mas lembra do sistema Se eu focar somente nas matérias Que eu me dou bem O meu sistema inteiro vai estar comprometido Então eu preciso focar nas matérias Que eu tenho mais dificuldade Independentemente de se elas sejam matérias Que cobram menos pontos lá no concurso Isso que eu te falei Se você usa isso Se você melhora o seu sistema Você melhora as suas habilidades Os seus skills, digamos assim E você melhora o seu aprendizado No modo geral Me diz aí Comenta aí nos comentários O que você faz para manter o foco Você acha que tem alguma técnica Que eu não falei aqui Bom, nesse vídeo eu te falei Os três pilares do foco Eu também te falei Que você tem que focar no seu estudo De modo sistêmico e sistemático Você tem que se dar desafios E focar nele através da ideia Que estudar é um sistema De construir conhecimento É um sistema E ele só funciona no todo E eu também te falei Alguns dos meus dilemas E algumas das coisas Que eu faço ao longo do dia Para tentar transformar o meu estudo Dessa maneira sistemática E mais sistêmica Não se esquece de ver aquele vídeo Sobre como você hackear a sua energia E também de ler o post Sobre o foco que eu deixei lá no meu blog Que está no primeiro link da descrição Se você quiser Eu sou o Elio Fico por aqui Que Deus te abençoe E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto